Olá, eu sou a Carolina Laurine e eu voltei para falar para vocês um pouco sobre a conquista do ambiente terrestre. Como nós já havíamos visto nas últimas aulas, esse cladograma, nas outras aulas a gente falou um pouco sobre os peixes, a gente começou falando um pouco sobre os agnatos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Nessa aula a gente vai falar sobre a origem de um grupo bastante importante entre os vertebrados que são os tetrápodas, que estão aqui. Então, nós, seres humanos, somos tetrápodas. Nós temos quatro membros que também são outros representantes de tetrápodas, são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, onde a gente está incluído. E o surgimento dos tetrápodas é um evento bastante importante na história dos vertebrados e ele é marcado pela conquista do ambiente terrestre. Então, a origem do grupo, ela ainda não é... o grupo que deu origem aos tetrápodas, ele ainda não é muito consensual. Existe o consenso de que os tetrápodas se originaram a partir dos peixes com nadadeiras lobadas, que a gente viu na última aula, os sarcopterígeos, mas o grupo exato que deu origem aos tetrápodas, ele ainda é assunto de muita discussão dentro da sistemática desse grupo. Então, o que significa conquistar o ambiente terrestre? Então, apresentar características que tornem os organismos aptos a sobreviver nesse ambiente. Nos próximos slides, nós vamos ver algumas transformações que aconteceram para que isso fosse possível. Então, a gente vai ver transformações ligadas a diversos sistemas que possibilitaram a transição da vida na água para a terra. Olhando, então, um pouco para o tempo, para a escala de tempo geológico, a origem dos tetrápodas, ela ocorre no Devoniano. O Devoniano é um período que a gente já tinha falado nas últimas aulas. Ele é conhecido por ser a era dos peixes, né? Nós vimos que tem uma diversidade muito grande de formas de peixes nesse período e é também um período onde ocorre o surgimento dos primeiros anfíbios. E como era o Devoniano? Aqui a gente tem uma representação artística desse período, Então, aqui a gente consegue ver alguns tetrápodos e a gente também consegue ver que já existiam plantas e os invertebrados também já tinham conquistado o ambiente terrestre. Aqui a gente consegue ver alguns escorpiões e uma diversidade muito grande de plantas. Então, na verdade, a conquista do ambiente terrestre, ela acontece várias vezes, né? Por diversos grupos de seres vivos. A gente vai estar falando hoje só dos vertebrados. O ambiente, né? Nessa época, então, o ambiente terrestre, ele já era bastante rico em biodiversidade, o que representava, inclusive, oportunidade de alimentos, né? De conseguir alimentos para os vertebrados. Existiam algumas características que são importantes. Por exemplo, nesse período, a concentração de oxigênio na atmosfera, ela era mais elevada do que a gente tem atualmente. Atualmente, é 20% e naquele período estima-se que entre 30% e 35%. Essa informação é importante. A gente vai falar mais dela depois. Então, quais são as diferenças de viver na água e no ar? Então, muitos sistemas vão apresentar modificações significativas. Então, a gente tem adaptações anatômicas, adaptações fisiológicas e de comportamento. É muito diferente andar do que nadar, respirar na água e respirar no ar. Os padrões de sustentação também são muito diferentes. E como estudar esse momento? Já que isso aconteceu há milhões de anos atrás. Existem duas abordagens, né? A primeira delas é visualizar, analisar e estudar os anfíbios atuais. Não só os anfíbios da classe dos anfíbios, mas também organismos que vivem nesse ambiente de alagados, brejos, nesses ambientes onde existe a transição água-terra. Então, o registro fóssil, ele não nos permite observar, por exemplo, a fisiologia, o comportamento dos animais. Então, muito dessas questões podem ser respondidas, elas podem ser inferidas algumas questões a partir da observação desses organismos viventes. E, além disso, a observação do registro fóssil. Existem alguns fósseis emblemáticos dessa transição da água para a terra, que são esses três, o Tiktalik, o Ictiostega e o Acantostega. Aqui a gente consegue ver um gráfico, onde a gente tem os milhões de anos, diferentes ambientes, rios, pântanos, a terra e o mar, e alguns táxons importantes. Então, aqui a gente tem alguns peixes sacopterígeos, peixes pulmonados, que estariam ligados à origem dos primeiros tetrápodas. Aqui o Tiktalik, que já é um organismo que apresenta algumas adaptações para esse ambiente de alagado. Ele já tem o desenvolvimento dos membros, um crânio diferente. E aqui o Acantostega e o Ictiostega, que apresentam também membros mais desenvolvidos, uma nadadeira caudal um pouco menos desenvolvida, mas ainda apresentam adaptações para natação, como por exemplo, essas membranas interdigitais entre os dígitos. Falando então um pouco das adaptações, a gente tem a locomoção e a sustentação. Então, é muito difícil, é muito diferente se sustentar na água, né, que é um, estando dentro, mergulhado em um líquido viscoso, e no ar, onde você tem um meio com uma densidade muito diferente. Então, aqui a gente tem um peixe pulmonado hipotético, né, com o esqueleto, e aqui um primeiro tetrápodo hipotético. Então, a gente pode perceber uma diferença, né, nos membros, nas cinturas. Aqui um desenvolvimento maior da cintura, tanto da cintura peitoral, quanto da cintura pélvica. Também uma diferença nas vértebras. Algumas modificações no crânio, né, como a ausência de opéculo, por exemplo. E também uma maior robustez na musculatura. Uma outra coisa importante seria como esses animais se locomoviam, como era a marcha, né, já que eles não nadam mais. Então, aqui a gente tem alguns equinofósseis, né, que são pegadas desses primeiros anfíbios, que mostram que eles andavam muito, de uma maneira muito semelhante às salamandras atuais. Existe uma discussão também muito grande se alguns grupos rastejavam como era essa locomoção. Os registros mais claros apontam que eles andavam como uma salamandra. Um outro momento muito importante, né, é a transição das nadadeiras para membros. Essa transição possibilitou a colonização efetiva do ambiente terrestre. Aqui a gente tem uma nadadeira de um peixe, de um sarcopterígio, o membro anterior do tiktalique e do acantostega. Nessa outra imagem, a gente consegue ver também aqui é um selacanto, um sarcopterígio basal, o tiktalique, o acantostega e um humano. A gente consegue ver, né, pintado das mesmas cores, né, as estruturas homólogas. Então, no nosso braço, os ossos do nosso braço, o úmero radiuna e os ossos da mão, pintados da mesma forma, tanto na nadadeira de um selacanto, até no membro anterior de um acantostega. Uma outra questão é a alimentação, né, no caso, engolir a presa no ambiente aquático é diferente do que engolir no ambiente terrestre. Algumas enguias, por exemplo, atualmente, elas conseguem até capturar presas no ar, mas elas precisam voltar para a água para conseguir deglutir o alimento. Então, para conseguir deglutir o alimento no ambiente terrestre, foram necessárias diversas adaptações no crânio dos tetrápodos. E muitos autores colocam que essas adaptações para a deglutição, elas ocorreram antes do que as adaptações locomotivas. Uma outra questão é a respiração, como respirar no ar. Então, aqui a gente tem um peixe ósseo, né, com uma respiração branquial, aqui um peixe pulmonado com as brânquias, né, e um pulmão rudimentar. E no ambiente aéreo, as brânquias não são funcionais, né, então esse pulmão, ele precisa ser, ele precisaria ser mais efetivo. Então, a gente tem o desenvolvimento, né, dos pulmões, dos vertebrados, aqui a gente tem uma salamandra, um anuro, um lagarto, um coelho, né, e uma ave. Vocês vão ver com mais profundidade, né, a biologia comparada dessas estruturas posteriormente, mas os pulmões foram muito necessários para que a respiração em ambiente terrestre acontecesse. Uma característica, né, que eu já tinha comentado do devoniano, que era a maior concentração de oxigênio na atmosfera, ela é colocada por muitos autores como um acelerador e até um facilitador da conquista do ambiente terrestre naquele período, né, visto que a maior concentração de oxigênio na atmosfera, ela facilitaria, né, a oxigenação desses organismos, mesmo com um pulmão ainda muito rudimentar. Outras características, né, são os órgãos dos sentidos, é muito diferente ver, sentir, perceber partículas químicas e escutar, né, perceber o som na água e no ar. Então, os sistemas dos peixes, como a linha lateral, dos peixes ósseos ou as ampolas de lorenzine, dos peixes cartilaginosos, elas não funcionam, né, no ar. Então, existiram várias modificações relacionadas aos órgãos dos sentidos que acompanharam essa transição da água para a terra. Então, a gente tem, por exemplo, aparece a membrana timpânica, né, relacionada à audição nos organismos terrestres. Uma outra característica, né, é a pele, a presença de um tegumento impermeável é bastante importante para evitar a desidratação. Os anfíbios atuais, eles não possuem, né, esse epitélio impermeável, ainda eles apresentam uma pele bastante vascularizada, que precisa estar sempre úmida, isso impede que eles se distanciem muito dos ambientes com água. No entanto, os répteis, aves e mamíferos já apresentam essa pele impermeável e, no caso dos répteis, essa pele é recoberta por escamas, as aves apresentam as penas e nós, mamíferos, apresentamos os pelos. Finalmente, né, a reprodução, tanto alguns comportamentos como a fecundação, ser interna ou externa, e a presença de um ovo estão ligadas à efetiva colonização do ambiente terrestre. No caso, os anfíbios ainda apresentam uma reprodução bastante dependente da água, onde a fecundação é externa, os machos e as fêmeas depositam os diametas em corpos de água e a fase larval desses organismos ainda acontece na água, na forma de um girino. No entanto, os répteis já apresentam essa novidade evolutiva, que é o ovo amniótico, que é um ovo com uma casca semi-impermeável, com várias estruturas que possibilitam o desenvolvimento do embrião dentro dele. Então, a partir dos répteis, a gente percebe a fecundação interna e o desenvolvimento do embrião dentro de um ovo. Essas características permitem uma independência da reprodução do ambiente aquático. Bom, era isso. Muito obrigada e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto